Música Servidores da SUFRAMA entram em greve por tempo indeterminado. A categoria alega que o governo federal não cumpriu a promessa de reestruturação do plano de cargos e salários. Os caminhoneiros são os mais prejudicados e estão preocupados com essa situação. A greve por tempo indeterminado na superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, começou com críticas à infraestrutura e falta de valorização dos servidores. Em frente à sede do Acre, vários cartazes explicam alguns dos motivos da medida, que segundo os trabalhadores da autarquia, só depende do governo federal. A greve é um protesto ao veto da presidente à Emenda 13 da medida provisória que trata da reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores da SUFRAMA. Como em toda greve, aqueles que dependem do serviço público são os mais prejudicados. E nesse caso, os caminhoneiros. Hoje, apenas nove ficaram sem atendimento, mas o fluxo maior é na segunda-feira. Então, quem já está na estrada tem um motivo a mais do que se preocupar. Muitos carros aí virando, ali de sentido a Jaru, a Porto Velho, a Ebitrem, virando direto por causa de buraco. Mas não tem ninguém ao nosso lado aí para dar ao menos uma força. E agora, para completar a greve, chega aqui, ó. E agora? Pergunta ali, greve, tempo indeterminado. E aí? O motorista Vitalino Gasparello chegou do Paraná na tarde desta quinta-feira. Também ficou sem atendimento. O transtorno, segundo ele, só começou, porque vai atrasar o transporte de outra carga, que já estava à espera. O prejuízo é normal, porque numa hora dessas, o que a gente pode dizer, é só paciência. Se não tiver paciência numa hora dessas, como que vai contra o governo, né? Segundo o coordenador local da SUFRAMA, João Dias, os servidores cumpriram, nesse primeiro dia de greve, o atendimento exigido de 30%. Obedecendo também a prioridade das cargas de medicamentos e alimentos perecíveis. Hoje foi cumprido, eles atenderam os 30% e vão estar fazendo isso todo dia de atendimento. O dia normal de atendimento da SUFRAMA, eles vão estar fazendo somente 30%. O dia normal de atendimento da SUFRAMA, eles vão estar fazendo isso todo dia de atendimento. Legenda Adriana Zanotto